Oi, my friends! Eu aqui novamente, né? Conforme eu prometi pra vocês, vou trazer a resenha de todos os produtos que eu prometi, né? Eu fiquei de fazer a resenha dessa bolsa aqui, ó. Essa bolsa, ela é listrada, branca e listrada de azul, tá? O nome dessa bolsa no Avô Moda de Casa é estilo Navy, ó. Ela é estilo Navy, é bolsa Navy o nome, né? Essa bolsa aqui, ó, ela tem de tamanho 39 vezes 30 vezes 6, tá? É uma bolsa que é até que não é tão cara, né? Ela tá no valor para cliente de R$ 49,99, mas pra gente, pro cliente, né? R$ 49,99, mas pra gente já sai um pouco mais barato, my friends. Ela é muito boa, eu tô gostando dela, já usei uma vez. Ela é de poliéster, tá, ó. Ela é meio áspera, ó, você faz assim, ó. Só que ela é bem bonita pra usar mais na praia, eu achei. Eu vou abrir ela, vou mostrar bem ela, ó. Deixa eu me afastar aqui, ó. Ela é assim, cabe bastante coisa, my friends, nela, ó. A alcinha dela é meio off-white e o zíper, tá? Só que ela é branca e azul, ó. Então, eu tô gostando, ó, porque ela tem um espaço muito grande, ó, pra carregar as coisas, ó. Bastante coisa. Ela é ótima pra praia, my friends, porque olha esse, esse, dentro dela, parece um plástico, ó. Ó, parece, é tipo um plástico mesmo. E aqui, ó, é meio ásperazinha, ó, faz até barulhinho, né? E cabe muita coisa aqui, olha aqui, ó como ela é enorme, ó. Cabe óculos de sol, protetor solar, até toalha, acho que até toalha cabe, my friends. Então, por isso que eu gostei, porque quando eu for à praia, eu já estou, já sei que bolsa que eu vou levar, que eu não tinha bolsa de praia, de praia, my friends, eu não tinha, sabe? Tava precisando de uma bolsa, paguei baratinho nela, na promoção, ó. Ela fica assim, ó, vou mostrar pra vocês. Ó, ela fica assim, ó, no... Pera aí. Né, grandinha, cabe tudo, ela é bonitinha, você dá pra colocar um look meio náutico, tá? Eu vou fazer aqui no canal esse look náutico, que eu amo, my friends. Vou mostrar pra vocês o look, assim, pra vocês fazerem os looks bem legais, náutico, né? Eu falei pra vocês que eu tô fazendo curso de consultora de moda? É, então, consultora de estilo, né? Moda de estilo. É, então, é maravilhosa, cabe muita coisa aqui, ó. Nossa, acho que cabe a minha penteadeira aqui. Porque ela é enorme, my friends, ela é 39, ó, quase 40 centímetros, né? Vezes 30, vezes 6, tá? Então, ela é bem grande mesmo, dá pra você comprar pra ir pra praia, ó. Se você quiser ir no mercado com ela, não se impede, né? Parece uma roupinha, assim, que com... Olha que da hora. Então, é isso, eu gostei. Pra mim, foi uma boa aquisição. Porque agora, quando eu for na praia, eu já sei que bolsa que eu vou levar, tá bom? É Neiva o nome dela, tá bom? É isso sobre essa bolsa, assim, uma breve resenha. Espero que vocês tenham gostado. Caso vocês estejam gostando das resenhas, se ajudou você em alguma coisa, você já deixa o seu like aí, tá? Pra me ajudar. E já se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações, tá? Vai ter muito lançamento a vão. Muito mesmo. Vai ter bastante resenha de maquiagem. Agora eu tô fazendo curso online, né? Vou fazer o curso técnico profissional também, agora, acabando essa pandemia aí. E já fiz vários, mas fiz muito curso online. Tô me dedicando bastante, sabe? Sobre maquiagem, cabelo, essa área da estética, né? Que eu amo mesmo. Assim, amo muito mesmo eu trabalhar com esse, com as resenhas, com todos esses, essa área da beleza. É meu, sim. Vou falar pra vocês, que vocês não se esqueçam, que eu tinha falado pra vocês sobre os sabonetes artesanais de remar. São a base de óleo de coco, minha pele tá, olha aqui, ó. Muito macia, hidratou minha pele, my friends. Até o rosto, a pele do rosto, eu tô lavando com esse sabonete, porque é maravilhoso, tá? É só vocês irem na página de remar no Facebook. Lá tem o WhatsApp deles, né, tudo. Aí também lá tem, é, limpa alumínio, sabonete, assim, todo enfeitado com presente, pra você dar pra alguém. E é um sabonete que trata a sua pele. Olha aqui, eu lavei hoje com ele, ó. E foi super fácil maquiar minha pele, hidratar, porque não ressecou, sabe? Tô lavando mais o rosto agora com esse. Tem de laranja e mel, flores amarelas, só sabonete natural. Vale muito a pena você investir na sua pele, né? Porque pele é uma coisa que vocês sabem, tem que tá tratando, usando produtos bons. Porque esses produtos do mercado, às vezes, tem muito produto químico. E esse sabonete artesanal, que ele é da Giremar, Giremar, ele é natural, com óleo de coco, calmante da pele, sabe? E deixa a pele linda, tá? É só entrar na página do Facebook, tá? E colocar Giremar, vocês já acham, já encomendo os sabonetinhos de vocês, tá bom? Tem o líquido também, tem o em barra, tem o limpa alumínio. Então, tem várias opções lá pra vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado. Já se escreve aí, não se esqueça de se inscrever, porque se você não perder os lançamentos da Avon, vai ter abertura de caixa, vai ter abertura, resenha da Abelha Rainha agora. Peguei os produtos da Abelha pra resenhar pra vocês. Boticário, Natura, prometo pra vocês que vou trazer mais também. Avon, Avon também, muito lançamento, my friends. É isso, espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus, agradeço de coração pra quem tá acompanhando o canal. Tchau, beijos, fiquem com Deus, tchau. Tchau, beijos.